De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda te estonha Mas que o sol resgata arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Elia Elia Onde A uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, 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 ah Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela Ela Onde Onde é que vem os olhos tão tristes Vem das tempinhas Onde 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 Sente a luz do céu Arme serena e sonho Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Dezembro vai, janeiro vem O tempo passa, veloz como um trem No rádio a notícia Um amigo se foi Atrás dos mistérios que sempre buscou Mais uma pra estrada Mais um fim de show Ao som das guitarras do bom rock O tempo traz suas lições E as grave em nossos corações Contando a história Contando a história Assim como foi Mostrando os caminhos Mostrando os caminhos Que irão nos levar Como se fossem pedras Como se fossem pedras O rio a rolar Que irão nos levar A ver Que irão nos levar Música Então Que irão nos levar Que irão nos levar Se inscreva no canal 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 Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz de la Sierra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra Sobre todos os trilhos da terra A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distância Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Dói tanto Tanto A saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou Seguindo sempre adiante Nunca Volto Eu sou mesmo assim A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me Me armei Me armei só de esperanças Mas Mas usei Tantas Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Dói tanto Tanto Tantas 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 foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Dói tanto Tantas 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 Rebrilham neles estrelas de um sertão em Luara Quando o amor termina, perdido numa esquina E um rioleiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa, nossa alegria chama E um rioleiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Quando o amor começa e nossa alegria chama E um rioleiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo, nem dó, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Tudo é sertão, tudo é paixão Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh, xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se decidiu Oh, xalana vai sumindo Lá na vila do rio E se ela vai magoada Eu vencer em que tem razão Foi ingrato eu feri Do seu pobre coração Eu vencer em que tem razão E assim ela se decidiu E assim ela se foi E vem de mim se despediu A xalana vai sumindo A xalana vai sumindo Lá na vila do rio E se ela vai magoada Eu vencer em que tem razão Foi ingrato eu feri O seu pobre coração Foi ingrato eu feri O seu pobre coração No quintal lá de casa Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina Que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios E os navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Música Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios E os navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou Muito bem vivo Rumo a Santa Cruz De La Sierra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração Estava tendo desigual Ele agora sabe Que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Que o medo Que o medo Que o medo A Santa Cruz Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Rumo a Santa Cruz de la Sierra Sobre todos os trilhos da terra No quintal lá de casa passava um pequeno rio Que descia lá da serra ligeiro escorregadio A água era cristalina que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta na direção do sertão Lembrança ainda me resta guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar, veloz como um carrossel E levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar No rastro da lua que você quer Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz Rumo a Santa Cruz de Las Vieiras Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração Estava tendo desigual Ele agora sabe Que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Que o medo Viaja também E aí 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 Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Rumo a Santa Cruz de la Sierra Sobre todos os trilhos da terra No quintal lá de casa Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina Que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrocél E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas não voltam o mundo Mas não voltam por onde vim A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distâncias Afastando você de mim Tantas foram as vezes Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder A saudade é uma estrada longa A saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volto Eu sou mesmo assim A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperanças Mas usei balas de festim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato Do medo Da perda De onde é que o sol resgata A tua memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas Águas do teu mar É lá e lá e lá e lá Música Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, as águas do teu mar Ela é Onde é que vem os olhos tão tristes? Vem das campinhas Onde o sol se deita De onde é que salta Dorme e sonha Dorme e serena O sereno e sonha Onde é que vem os olhos tão tristes? Dorme e serena E sonha Dorme e serena Obrigado.